As eleições são um momento importante da vida política de um povo e as eleições municipais são muito importantes para as comunidades municipais, porque aí se definem aqueles que vão ter a responsabilidade de governar o município, de fazer as leis municipais para os próximos quatro anos. Por isso, escolha bem, vote bem e votando bem você estará ajudando o seu município a crescer, a se desenvolver mais, a encontrar solução para os seus problemas. Porém, não basta votar, fique de olho depois naqueles que foram eleitos, fique de olho, não esqueça daquilo que eles prometeram, cobre deles, veja se de fato eles realizam o que é o certo, se cuidam bem do município, se cuidam bem das necessidades da população municipal e das grandes questões que são sempre importantes para o município, a educação, a saúde, a habitação, a segurança pública, o transporte. Fique de olho também se eles promovem as políticas com honestidade, com honestidade na gestão pública e, depois de eleitos, acompanhe a vida política do seu município, porque só assim, quando a população realmente participa, se interessa, é que nós podemos ter a esperança de melhorar a vida política do país. A denúncia daquilo que são as desonestidades, as corrupções, isso ajudará a melhorar a vida pública, a vida política do nosso município e do nosso país.